Vaqueiro, vaqueiro, nordestino, nordestino, a iguana, dependendo da ração aí, pode viver de 10 a 15, 20 anos, dependendo da forma que ela tá vivendo Quem quiser criar a iguana, tem que dar ração fervida, cozida, tem que tá bem molinha, porque a iguana só come objetos mole, come folhas, come aqueles brotinhos de feijão E aí, a iguana pode ter de, ela é ovipra né, põe ovos, de 15 a 30 ovos, tudo também depende da alimentação, e aí a nossa iguana, respeita a natureza Ela pode ter aí de 1 metro e 50, 2 metros, tudo também depende da alimentação, respeita a natureza, obriga a partir do Brás, Canção, Macambeira Nossa iguana, ela é verde, ela é jovem, ela é verde, é jovem, quando a iguana fica escura, é que já é uma iguana, é, já adulta, tá na fase adulta já Obrigado a todos aí que assistem esse vídeo do Brás, Canção, Macambeira, obrigado ao nosso amigo guerreiro combatente aí, Silva, que tá fazendo a filmagem aérea aí Com o Brás, Canção, Macambeira, dessa iguana aí, que pode viver aí de 10, 15, 20 anos, dependendo da alimentação dela Ela põe ovos, ela vive em árvores, e não morde Nossa amiga iguana Obrigado, obrigado guerreiro Silva aí, com seu drone aí, operação de drone aí, imagens aéreas Obrigado, a nossa iguana aí, o rabo dela aí, eu peguei no rabo dela, ela torceu e tourou o rabo dela, é uma forma de defesa Todo animal na natureza, ela tem uma forma de defesa, todo animal, todo ser vivo, tem o começo, o meio e o fim, princípio, o meio e o fim E aí, todo animal tem um meio de defesa, todos nós devemos preservar a natureza, o bioma da natureza, da caatinga E aí